Uma ameaça, uma exigência quando emitida por alguém com poder absoluto e esmagador torna-se simplesmente um destino inevitável, afinal quem poderia se opor a eles? Essa é a existência conhecida como Yonko e é isto que significa ser levado ao seu próprio fim. Eu adoro essa frase como ela representa bem os seres mais ilógicos do mundo de One Piece, uma mulher com pele dura como um aço, com uma fura incontrolável e a qual a lógica não se aplica, o mesmo homem que tem por hobby e tentar tirar sua própria vida, que guilhotinas e lanças se partem em sua pele e que ao topo da cadeia alimentar com uma criatura mais forte do mundo, junto desse panteão vem a infâmia daquele que faz o impossível, que ignora os tabus e guarda dois demônios dentro do seu corpo estranho, mas e quando no meio desse pandemônio irracional surge um homem comum de apenas um braço e uma ambição de aço? Existem algumas dicas perdidas de porquê o Ruivo é o mais notório pirata dessa era, quer saber o porquê? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo mais um vídeo de Shanks, o Ruivo, herói, vilão, qual você gosta mais? Independente da sua escolha, eu trouxe alguns pontos aqui deixados por Etnuda, de como Shanks, o Ruivo, é o pirata mais notório da grande era dos piratas iniciada por Roger. Qual o Yonko mais poderoso? Se até o fim talvez você tenha uma resposta pra essa grande pergunta. Só deixando um recadinho rápido, o quadro limitado da pior geração já está à venda, resta um pouco mais de 20 unidades, são apenas 50 quadros numerados, tá bom? Edição limitadíssima, então quem quiser adquirir o seu corre lá, porque tem poucos sobrando. E é isso, bora lá descobrir por que Shanks é o mais notório dentre os Yonkoos. Os Yonkoos são uma força avassaladora, mas qual deles é o mais poderoso? Não existe uma resposta para isso, pois a força de um Yonko não é um poder individual. Esse título vem com renome, territórios, tripulação, o que os tornam equilibrados. Se algum deles fosse mais poderoso, em totalidade já teria derrubado os outros. Quando se pergunta a qualquer fã de One Piece quem são os piratas mais fortes de toda a série, 11 em cada 10 dos fãs vai responder Roger e Barba Branca Jovem. Mas a era deles terminou há muito tempo, e Ichiro Oda precisava dar um exemplo de força desses monstros nos dias atuais junto de Luffy. Então cada vislumbre de um dos Yonkoos lutando é uma amostra do que essas lendas foram no passado. Uma dica que reforça bem essa comparação de poderes, são as rachaduras dos céus quando temos o lendário Clash dos Imperadores. E aqui podemos chegar em um ponto de divisão para achar quem, dentre os quatro Imperadores, é o mais notável em feitos. Shanks, o ruivo, representa principalmente Roger, não só pela continuidade da sua vontade, passando seu chapéu de palha, mas também em poderes, um homem sem braço com apenas o seu haki e uma tripulação de poucos números, mas poderes elevados. Uma das coisas que eu mais gosto em One Piece é sobre como essa série nasceu para ser curta. Apenas poucos anos, mas com a inserção dos Shichibukais, novas histórias brotaram. Ichiro Oda inicialmente imaginava a série terminando em 5 anos, só que o interessante aqui é que a ideia original e atual tem o mesmo desfecho. Ambas terminam após a saga dos Yonkons, então Oda já tinha o papel de Shanks definido como sendo o símbolo que Luffy deveria ultrapassar. E notem que para Luffy superar Roger, alguém deveria representar o Rei dos Piratas na atualidade. E por isso o ruivo vai ser o equivalente em tudo o que Roger foi. Barba Negra tem duas akumas no Mi. Big Mom é algo sem lógica. Kaido é a criatura mais forte do mundo. No meio disso temos o ruivo, que pelo que sabemos, Shanks é um espadashi muito parecido com o Mihawk, totalmente humanizado e se valendo da sua habilidade física. Suas técnicas avançadas de esgrima e o seu haki, que é o grande ponto de tudo. Shanks rivaliza com todos, mesmo sem o Makumanumi, mostrando que ele tem o maior haki de todos. Sabemos que o Makumanumi é principalmente um bônus no novo mundo, pois os mais importantes são a sua velocidade e força, suas habilidades de luta e, claro, seu haki. Luffy tem o Makumanumi, mas no final do dia, Luffy se especializou em usar haki. Continua treinando seu corpo e se especializando em combate corpo a corpo. Faz muito tempo que não é mais a Akumanumi de Luffy que o faz vencer, mas sim uma combinação disso junto com o seu haki. Notem seus duelos contra Doflamingo, Katakuri e agora contra Kaido é o seu haki no final do dia que se sobressai. Barba Branca é um ótimo exemplo. Pensem em Tichi, depois de roubar a sua Akumanumi e usá-la com habilidades semelhantes. Por que ele não parecia tão poderoso quanto Edward? Porque o Barba Branca era o homem mais forte do mundo. Sua força era incomparável junto com o seu haki. Uma Akumanumi é algo que pode dar um impulso em suas habilidades, mas Shanks pode igualar um golpe de Barba Branca com apenas um braço, o que é uma grande prova da sua destreza na esgrima e, claro, o seu haki. Um dos pontos de maior reforço sobre a força de Shanks é também Luffy. Oda mencionou em USBS que Shanks poderia ter nocauteado todos os 100 mil piratas que se opunham aos chapéus de palha durante o arco da Ilha dos Homens Peixes com seu haki do rei. Luffy conseguiu derrubar metade disso. Você pode melhorar seu controle de haki através de treinamento e lutas que o aproximam da morte. Porém, Luffy só começou a ativar seu haki do rei com infusão agora em um ano e, com isso, rivalizar até mesmo com o Kaido, o que coloca uma bela margem de diferença quando comparado ao Ruivo. Vale mencionar que no Vivre Card, Data Book e The Kaido, é dito que ele não lutou com um oponente digno desde Oden e sabemos que Shanks se tornou um imperador há seis anos. Ou seja, eles não lutaram quando Shanks impediu o Kaido de ir a Marineford, mas, mesmo assim, de alguma forma, Kaido considera Shanks uma das cinco pessoas capazes de derrotá-lo. Um erro bem comum que geralmente vejo em discussões sobre poderes é dizer que Shanks não é tão forte quanto Kaido e Big Mom porque sua recompensa é menor em comparação a deles. Muito pelo contrário, porque é aqui que mora a dica de como Shanks é superior. Marco a Fênix, King, Queen, Katakuri, todos esses piratas famosos, poderosos e ativos por um longo tempo no mar têm uma característica similar. Suas recompensas não passam de 1.5 bilhões, pois, acima disso, só os imperadores emplacam a lista. E, mais uma vez, Shanks é Yonko há apenas seis anos. O que significa que, nesses poucos anos, ele conseguiu se aproximar de Kaido e Big Mom, que são dominadores, pelo menos, desde a execução de Roger. Shanks, tendo uma recompensa de 4 bilhões, é muito mais impressionante do que Big Mom e Kaido. Os Yonko são os quatro capitães piratas mais notórios e poderosos do mundo. E Shanks é o Yonko mais novo, ele tem 39 anos, enquanto Kaido tem 20 anos a mais e Big Mom quase o dobro de experiência. Barba Negra, para chegar onde chegou, usou-se de tabus, consumindo duas akumazumi mais poderosas de cada classe. Kaido, Big Mom e Barba Branca fizeram parte dos Piratas Rocks há 40 anos atrás e continuaram lutando por todos esses longos anos. E, ainda assim, a recompensa dessas lendas é apenas alguns milhares de berries acima de Shanks. Seguindo a linha de que cada novo oponente para Luffy sempre será mais forte, é fácil pensar onde Shanks está. Não que ele seja um inimigo, mas é confirmado no início da série que Luffy vai superar ele. Ele nunca nem mesmo citou o nome de Roger. Desconhecia Big Mom, Kaido ou os planos de Barba Negra, mas tinha Shanks lá no final da sua jornada como a última barreira a ser superada. E é por isso que o Ruivo vai ser o Yonko mais espetacular de todos. Um resquício do antigo Rei dos Piratas para cimentar de uma vez por todas que Luffy vai ser o maior dos mares, pois após Shanks, uma nova era virá. Mas é inegável que ficará marcado que entre a grande era dos piratas, iniciada por Goldie Roger e a nova era de liberdade fundada por Luffy, o ápice desse período, sem dúvidas, vai ser Shanks o Ruivo. E é isso meus amigos, eu gosto muito dessa linha dita por Odeon S-Best de como Shanks tinha o dobro do poder do Haki do Rei de Luffy em relação a Ilha dos Homens Peixes. Durante toda a jornada de Luffy até o ano, somente agora, ele começou a se valer do Haki do Conquistador em batalhas. É nesse ponto que ele vai conseguir aumentar através do treinamento e lutas que o deixam próximo da morte. Mas Shanks ainda está lá, no topo, no ápice do que é controlar o Haki do Rei. E deve ser ele que deve nos apresentar a forma realmente avançada de uso desse poder. A infusão do Haki do Rei é uma forma avançada? Claro, mas não necessariamente a forma final que se pode trazer para o Haki do Rei. E é Shanks que vai acabar mostrando. Como um pirata de apenas um braço, espadachim e com o Haki consegue lidar com os grandes monstros, ter todo esse renome e fazer uma recompensa tão rapidamente. É por isso que Shanks está no topo de notoriedade entre todos os Yonkos. Vai ser o mais poderoso? Talvez sim, talvez não. Depende, obviamente, de Oda. Na minha humilde opinião, sim. Ele vai ser o Yonkou mais poderoso de todos. Porque ele está ali onde Kaido colocou. Como um dos poucos piratas que poderiam lutar contra ele. Faz total sentido que Shanks, seguindo a progressão de história, seja o mais poderoso de todos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Fui.